CAPÍTULO 446, CARTA DO IMPERADOR DEMÔNIO TRADUÇÃO, CYBERREVISÃO, 0QC, ATROCITIUS BANG Uma luz elétrica ardente iluminou o céu noturno, o segundo guarda zumbi também foi morto pela espada de chuva violeta. Ao ver isso, o capitão com armadura preta sentiu seu coração ficar completamente frio. Ele tinha que correr, caso contrário, ele morreria aqui. Se separem e fujam. Quando o capitão com armadura preta gritou com dificuldade esta ordem, deu uma rasteira com sua lança, derrubando o machado de fogo e depois se virou e correu. Os outros artistas marciais também se viraram e fugiram. Como o esquadrão machado de fogo poderia deixá-los escapar tão facilmente? Sombra encantadora, barba grande, espada das trevas e todos os outros atacaram imediatamente. Vários artistas marciais com armaduras pretas foram pressionados, incapazes de correr. Sheila A chuva violeta cortou com a espada e o trovão roxo piscou no escuro, ferindo gravemente um soldado com armadura preta. Tomar tantos danos graves neste momento significava que eles só podiam esperar lá para morrer. Lin Ming também lançou alguns arcos elétricos. Dois artistas marciais com armaduras pretas foram atingidos por eles e seus corpos ficaram completamente entorpecidos por um momento. O grande homem barbudo riu e disse, alabarda selvagem, bom trabalho. O pesado sabre cortou e uma cabeça voou alto. Droga! O coração do capitão com armadura preta pareceu sangrar quando ouviu os gritos miseráveis atrás dele. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Se ele até mesmo diminuísse um pouco o ritmo, machado de fogo o alcançaria. Ha ha, que divertido! O último artista marcial com armadura preta no nível de pico do reino Outian, foi morto pelos esforços combinados de sombra encantadora e do grande homem barbudo. O último artista marcial do reino Chiantian do esquadrão com armaduras pretas também foi eliminado pelo ataque combinado de espada das trevas e de chuva violeta. Além do capitão, todo o esquadrão com armaduras pretas foi completamente exterminado. O machado de fogo não conseguiu impedir que o capitão com armadura preta escapasse. Se ele perseguisse até muito fundo nessa floresta espiritual, ele poderia encontrar algum perigo à espreita. Registre as façanhas militares e então iremos. Quando o machado de fogo emitiu sua ordem, o grande homem barbudo e o resto tiraram suas medalhas militares e começaram a registrar os pontos da exploração militar que receberiam. E essas pessoas? Sombra encantadora apontou para a beirada do campo de batalha onde um grupo de escravos assustados tremia de medo. Esses escravos pareciam ter cerca de 20 anos e alguns até pareciam ter 14 ou 15 anos de idade. Se eram homens ou mulheres, todos tinham corpos esbeltos e características delicadas. Traga-os junto. Eles fazem parte da raça Fadas da Floresta, eles foram escravos desde os seus nascimentos. Quando o machado de fogo disse isso, ele suspirou. Uma raça que nasceu para ser escrava era verdadeiramente uma história dolorosa. Fadas da Floresta Lin Ming ficou um pouco surpreso. Depois que ele saiu da província divina Fênix, Lin Ming se tornou cada vez mais consciente de quão vasto e complexo era o continente da queda do céu. Eles têm algum relacionamento com a linhagem da raça Fei. Os Fees, sejam homens ou mulheres, nascem extremamente bonitos. Depois de serem sequestrados pela região demoníaca do Mar do Sul e criados em cativeiro suas mentalidades não são diferentes de escravos. Aqueles com alto talento são usados por outros para praticar suas artes demoníacas. Lin Ming sentiu seu coração tremer em simpatia. Para ser criado como um animal em cativeiro, esse destino era realmente lamentável. Vamos pegar as ervas medicinais e embarcar no barco espiritual, é melhor não ficar aqui por muito tempo. Essas ervas medicinais da floresta espiritual eram naturalmente bons materiais, claro eles não as deixariam aqui para apodrecer. Ao embarcarem no barco espiritual, o grande homem barbudo olhou para as sete medalhas militares, bem como as pilhas de ervas. Ele riu e disse, grande irmão, nós ganhamos uma bolada desta vez. Milímetro, conseguimos uma grande colheita nesse momento. Machado de Fogo também não conseguia esconder um sorriso, oh, eu me esqueci de perguntar, uma vez que estávamos com um ferido e a nossa força deveria ter sido inferior a deles, como vocês venceram? Machado de Fogo estava completamente concentrado em sua luta com o capitão inimigo. Em uma batalha entre mestres, desviar a atenção um pouco, significava uma possível catástrofe, ele simplesmente não conseguiu notar mais nada no campo de batalha. Barba Grande matou mais, pergunte a ele. Sombra encantadora levantou as mãos. Do início ao fim, ela só tinha matado um único artista marcial com armadura preta. Barba Grande coçou a cabeça com vergonha, oh, eu não sei. Eu cortei eles com o sabre e todos morreram. Milímetro. Machado de Fogo franziu a testa. Como isso poderia ser possível? Todos esses artistas marciais com armaduras pretas tinham uma força de combate muito alta. Chuva Violeta, como você ganhou? O Machado de Fogo lembrou que a Chuva Violeta havia matado sozinha os dois guardas zumbis no nível inicial do reino Xiantian. Embora seja bem confirmado que o poder do trovão restringe a cadáveres e fantasmas, os efeitos supressivos não deveriam ter sido tão grandes. Originalmente, Machado de Fogo teria ficado feliz se Chuva Violeta conseguisse paralisar os dois guardas zumbis por um momento. Bem, isso é tudo graças ao Alabarda Selvagem. Chuva Violeta se virou para sorrir para Lin Ming, Alabarda Selvagem primeiro atacou os olhos do guarda zumbi para me salvar. Então, ele fundiu seu poder do trovão no meu corpo para fortalecer o poder de minha habilidade marcial. Alabarda Selvagem definitivamente é um gênio de alguma grande seita, sua alma do trovão é ainda melhor do que a minha. Quando Chuva Violeta falou, todos ficaram assustados. A alma do trovão de Alabarda Selvagem era ainda mais forte do que a de Chuva Violeta. A alma do trovão de Chuva Violeta era uma alma do trovão de grau humano de nível alto. Se a de Lin Ming fosse melhor, isso significava que a alma do trovão estava no auge do grau humano de nível alto. Ou talvez até se aproximasse do grau Terra. Uma alma do trovão era muito mais preciosa e valiosa do que uma essência da chama. Se um artista marcial não tivesse um apoio profundo, era basicamente impossível para eles obterem uma alma do trovão desse nível. E até mesmo em uma grande seita ou clã familiar, se alguém não tivesse talento suficiente, então ninguém desperdiçaria tais recursos preciosos neles. Então, havia apenas uma possibilidade, e era que Lin Ming era um dos melhores talentos de uma grande seita ou clã familiar. Esse tipo de talento teria absolutamente a força de combate de um artista marcial a meio passo do reino Xianqian. Estando apenas no nível avançado do reino Houqian, ele poderia até se proteger diante de um mestre do reino Xianqian. Pensando nisso, todos começaram a olhar para Lin Ming com entusiasmo em seus olhos. Nesta guerra brutal e violenta, se um novo companheiro forte fosse adicionado ao seu time, isso significava que suas chances de sobreviver seriam muito maiores. E de sua aparência, Lin Ming tinha um grande potencial para crescer. Alabarda selvagem, você deve ter participado de batalhas de vida ou morte antes. Caso contrário, não há como você ficar tão calmo, sua pontaria é ainda melhor do que a minha. Chuva violeta se referia naturalmente aos dois pequenos raios que Lin Ming disparou para ferir os olhos do guarda-zumbi. Este movimento pareceu simples, mas a chuva violeta sabia que não era algo que ela conseguisse realizar em uma situação similar. Milímetro, já estive em algumas situações apertadas antes. Ha ha, você deveria ter dito isso antes. Você me fez me preocupar com você à toa. Eu pensei que você era um novato que ainda não tinha visto uma verdadeira batalha. O grande homem barbudo acariciou gentilmente o ombro de Lin Ming. Normalmente, um artista marcial treinado em uma seita teria muita experiência de combate. No entanto, eles raramente enfrentaram verdadeiras lutas de vida ou morte. Em tempos de paz, não haveria outros no mesmo nível que tentassem matá-los. Todo mundo voltou para a base com um humor jubiloso e feliz. Durante esta batalha, eles obtiveram a vitória completa sem perder ninguém do seu lado. Eles também obtiveram uma enorme quantidade de pontos de exploração militar e ervas preciosas. No entanto, o que eles não sabiam era que os sete artistas marciais com armaduras pretas que foram mortos por eles estavam todos escritos em uma lista de nomes. Esta lista de nomes passou por várias mãos e finalmente foi entregue em uma ilha isolada no fundo da região demoníaca do Mar do Sul. Claro, esta lista era apenas comum em uma pilha espessa que simplesmente não valia a pena mencionar. P.A. Um par de longas unhas pretas caíram com uma forte bofetada no topo da pilha de papéis. Nos últimos dez dias, entre a região ao sul do horizonte e a região dos cinco elementos e nós, houve um total de 80 artistas marciais do reino Xiantian e mais de 400 artistas marciais do reino Xiantian que morreram. O dono dessa mão era um elegante homem de meia-idade. Ele tinha um ar feminino sempre que falava. Se alguém simplesmente ouvisse sua voz, seria difícil distinguir se essa pessoa era um homem ou uma mulher. Qual é o problema, você não está satisfeito com esses números? Uma voz preguiçosa soou da frente do homem afeminado, quem que falava era uma beleza encantadora que estava reclinada para trás em uma postura relaxada. Não se sabia que material era feita a sua roupa, mas estava bem enrolada em couro preto brilhante. Seu colar era exagerado para proporções ultrajantes, e estava em uma posição específica. O colar se estendia profundamente, até o fundo do estômago, revelando uma boa porção de seus redondos e gordos seios brancos, fazendo a imaginação de quem olhasse correr selvagemente. Esta mulher era a soberana da facção ocidental da região demoníaca do Mar do Sul. Embora tivesse um apelo sensual encantador, a verdade era que ela era imensamente cruel e implacável, ela poderia matar sem piscar. Esse número realmente é insuficiente, mas, também podemos improvisar. Afinal, ainda não estamos prontos. Tome seu tempo, não estamos com pressa. A mulher encantadora riu, sua risada era tão clara quanto os sinos tocando, você deve apressar os preparativos. Se as coisas se prolongarem, então aquela Mufengtian boa para nada pode vir aqui para ver qual é o problema. Uf, aquela Mufengtian é uma mera velha na primeira etapa da destruição de vida. Mesmo que soubesse o que aconteceu, não há nada que ela possa fazer. No ano passado, ela pagou todos os preços para criar alianças e fazer preparativos para a guerra no Mar do Sul. Ela até mesmo organizou a aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul. É como se ela pensasse que a minha região demoníaca do Mar do Sul realmente se importasse com os recursos e as mulheres da sua pequena ilha. Oh haha! A mulher encantadora riu de uma maneira devassa. Você diria que você não está tentado por essas duas orgulhosas da Ilha da Divina Fênix, Mukyanil e Mubingun. Essas duas mulheres, hehe! O homem afeminado lambeu os lábios, eu realmente as quero, mas não vale o preço. Não apenas isso, mas seus cultivos são muito baixos. Uma vez que elas atravessem para o reino núcleo rotativo, capturá-las e devastá-las será muito mais interessante. Mas, tendo dito isso, aquela velha idiota Mukyanil tem sido diligente em me ajudar a me preparar. Todos os artistas marciais que se juntaram à aliança Tempos de Guerra no Mar do Sul são o melhor fertilizante. Mukyanil não é uma idiota. Não olhe para ela de cima, caso contrário, sofreremos uma perda. Se não fosse pelo fato de que na última vez que entramos no antigo reino místico do Mar do Sul e obtivemos o antigo tomo diabólico e o pergaminho de Jade com a carta do imperador demônio, nunca saberíamos tantos segredos. Quando a mulher encantadora falou até aqui, a expressão do homem afeminado se abateu. Quando ela mencionou o antigo tomo diabólico, o homem afeminado não pôde deixar de lembrar de seu discípulo Xuanzi. Xuanzi era seu discípulo pessoal e também seu bisneto. Depois de terem entrado no antigo reino místico e obterem o antigo tomo diabólico e carta do imperador demônio, o homem afeminado imediatamente cultivou o antigo tomo diabólico até a terceira camada. Depois de ter cultivado o suficiente, ele conseguiu reproduzir apenas a primeira camada do antigo tomo diabólico para que Xuanzi pudesse praticá-lo. O homem afeminado tinha um harem com mais de três mil belezas e também tinha mais de mil anos. Ele teve inúmeros filhos, netos e uma quantidade ainda maior de bisnetos. No entanto, Xuanzi era diferente de todos eles. Xuanzi havia herdado a perfeita linhagem dos demônios gigantes, seu talento era quase de oitavo grau, e ele tinha uma compatibilidade de fusão de energia de origem do trovão surpreendentemente alta. Ele havia cultivado as artes da alabarda do antigo tomo diabólico e, com apenas o cultivo no nível inicial do reino Ouqian, ele conseguia se comparar em força de combate com mestre no nível inicial do reino Xiantian. Pode-se dizer que ele foi o maior talento que a região demônica do Mar do Sul havia visto nos últimos 500 anos. O homem afeminado ensinou Xuanzi pessoalmente. Ele esperava elevar Xuanzi até o nível de um ancião supremo do reino mar divino e, mais uma vez, restaurar a grandiosidade que a região demônica do Mar do Sul havia experimentado há 3 mil anos. Mas flores delicadas cultivadas na estufa não conseguem suportar o vento e a chuva. Quando Xuanzi tinha 15 anos, o homem afeminado o enviou para se aventurar e ganhar experiência no mundo. Mas, Xuanzi não o decepcionou. Ele havia obtido o trovão do demônio exterminador de sangue sozinho durante suas aventuras e seu cultivo avançou para o reino Ouqian, aumentando ainda mais sua força. Mas, ninguém esperava que ele realmente caísse nas mãos de um jovem chamado Lin Ming. Todos os esforços que o homem afeminado gastou nos últimos muitos anos haviam sido completamente desperdiçados. Como ele pode não sentir ódio?